Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Querem aprender a fritar ovo sem grudar na frigideira? Então, segue o passo a passo no vídeo para vocês verem como eu faço. Para quem não me conhece, eu sou a Malunciloto. Hoje eu vou mostrar uma dica sensacional. A sua frigideira está velha, é fina e gruda o ovo na hora que vocês vão fritar? Gente, essa dica faço questão de mostrar para vocês, porque vai acabar o vosso sofrimento. E tem que ser assim, o primeiro passo é esse. O sal que vocês vão colocar no ovo, nós vamos colocar dentro da frigideira, no fundo da frigideira. E depois disso, vamos colocar o azeite, ou o óleo, ou a banha de porco, o que vocês quiserem. Agora eu vou misturar isso tudo. Ele vai envolver todo, vai cobrir o fundo da frigideira. E agora eu vou ligar o fogo. Vou quebrar o meu ovo. Olha, vou quebrar o ovo na vasilhinha, não é? Para a gente ver se está bom. E agora eu vou colocar ele aqui. Eu gosto do ovo bem passado. Quem gosta do ovo mole, espera aquecer um pouco. Eu gosto do ovo bem passado. Então, eu vou colocar já e vou abaixar o fogo, para ele fritar devagar. E vocês vão ver que ele vai estar grudado na frigideira. Ele vai estar grudado. Olha, está vendo? Deixa eu pôr para cá. É melhor. Olha, mas já desgrudou. Olha que coisa maravilhosa, gente. Essa dica é sensacional. Fazem o teste final. Tenho certeza absoluta que vai dar certo. Gente, e acabou o vosso problema. Assim como acabou o meu. Não tem mais problema. Não gruda mais a frigideira. Espero que vocês tenham gostado. E que aproveitem essa dica. Porque vale a pena. Beijinhos a todos. E fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima dica. Ou até a próxima receita.